Hey guys! Seja bem-vindo ao último vídeo da série sobre mapa isométrico ou isometric map. Bem, no nosso último vídeo a gente concluiu essa parte em que a gente consegue agora navegar pelo nosso mapa. E agora a gente vai aprender a fazer isso daqui. Vamos voltar aqui para aprender agora a falsificar esse eixo Z aqui e fazer essas faces. A face lateral esquerda, a face lateral direita e a face do topo, certo? Então eu vou chamar essa face de left, essa face de right e essa face aqui do topo de top, certo? Bem, antes da gente começar a fazer isso, eu sempre gosto de padronizar as coisas e de fazer algumas modificações do código e assim deixar tudo bem organizado, bem estruturado. Isso daí eu gosto e se eu não faço isso me incomoda, certo? Então na nossa última aula a gente viu, no nosso último vídeo melhor dizendo, a gente viu como a gente navegava pelo mapa, certo? Pelo mapa isométrico. Bem, o que a gente fez anteriormente foi o seguinte, aqui a gente está pegando as coordenadas isométricas, porque a gente está navegando pelo mapa isométrico e está usando essa estrutura aqui, ó. Vamos botar aqui na nossa conta matemática que a gente utilizou. A gente utilizou essa equação matemática para encontrar o valor de X e o valor de Y. Lembrando que esse valor de X e o valor de Y que a gente está encontrando, a gente está encontrando o valor dele cartesiano. Por quê? Porque a gente viu que esse X e esse Y veio dessa fórmula aqui, ó. Veio dessa estrutura aqui, certo? Veio dessa forma. E essa fórmula aqui, essa estrutura que a gente viu, o X e o Y que a gente passa para aqui é o quê? É o XY cartesiano. E aí a gente converte através dessa estrutura para o X e Y isométrico, certo? Bem, e aí a gente chamou a navegação que a gente faz aqui, ó. Essa posição do ponteiro do mouse sobre o mapa isométrico, a gente chamou de SX e SY. Por quê? Por que a gente fez isso? Porque a gente chamou isso de ScreenX e ScreenY e que seriam as coordenadas X e Y do ponteiro do mouse sobre o nosso mapa isométrico, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, então... Então, o que a gente precisa entender é o seguinte. Que esses caras aqui que a gente está recebendo o X e Y, quando a gente faz essa equação e acha esse resultado de X e Y, a gente está achando o valor dele cartesiano. Então, esses caras aqui, esse X, esse SX e esse SY, eles são coordenadas isométricas, certo? Por que isométricas? Porque, novamente, a gente está navegando aqui, a gente está navegando pelo nosso mapa isométrico. Então, as coordenadas que a gente está pegando aqui é coordenada isométrica, certo? Beleza, então. Então, a gente sabe isso. A gente utilizou isso no último vídeo. Só que aí, a gente fez isso, finalizou o vídeo. Só que aí, agora, eu quero padronizar. Eu não... Isso me incomoda se não estiver padronizado. Então, vamos padronizar fazendo o seguinte. Da mesma forma que a gente tem o Cartesian to Isometric, nós vamos ter agora o Isometric to Cartesian. Por que isso? E aí, eu já vou explicar novamente, para ficar bem claro o porquê disso. Deixa eu só escrever aqui, Isometric to Cartesian. E aí, vamos fazer aqui, Function e passar aqui o X e o Y isométrico. E aí, a gente vai utilizar aquela fórmula lá, aquela estrutura, aquela equação matemática para retornar para os nossos valores cartesianos, certo? Bem, então, veja bem. Olha só o que está acontecendo. Vamos aqui. Vamos... Opa, deixa eu só tirar isso aqui. Vamos aqui. Esse cara aqui é o que a gente está chamando... Esse SX, é aquele SX lá da equação matemática. Esse SX está representando o quê? As coordenadas X na tela e esse Y, a coordenada Y na tela. Só que, como a gente viu, essas coordenadas Y e X na tela são as coordenadas isométricas, porque é do nosso mapa, porque a gente está sobre o mapa isométrico. Então, as coordenadas X e Y que a gente está obtendo são as coordenadas X e Y isométricas. E essa equação que a gente está utilizando, ela está pegando isso, o SX e o SX, as coordenadas isométricas. A gente joga isso na equação e a gente obtém o quê? O valor de X e o valor de Y, que são o quê? Coordenadas cartesianas. Então, vamos voltar aqui. Então, esse cara aqui, essa estrutura matemática, essa equação matemática que a gente está utilizando, que a gente utilizou, é quando a gente converte da estrutura, da coordenada isométrica para a cartesiana. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar, então, aqui, a gente vai receber, então, esse XY que eu estou recebendo como argumento em isometric to cartesian, é a coordenada isométrica X, que nesse caso vai ser X vezes 0.5 mais o Y, que foi o que a gente determinou, certo? Eu não gosto de colocar, como eu já falei anteriormente, dividir por 2. Eu prefiro fazer multiplicação. Então, é uma questão apenas de gosto, porque na matemática eu já faço desse jeito. Eu não gosto de fazer, não é o que eu vou fazer por divisão. Eu gosto de escrever, estruturar, dividir por 2, na hora que eu vou estruturar, tipo, X sobre 2, para poder estruturar. Mas, na hora de fazer a conta, eu prefiro fazer assim, certo? Se eu estou dividindo por 2, eu faço multiplicação por 0.5. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui por valor de Y. Então, o que a gente sabe é que é XY, que é o Y lá, menos o X vezes 0.5. Então, isso daqui vai retornar para a gente as coordenadas cartesianas. É isso que a gente fez aqui. A gente pegou as coordenadas isométricas e aí a gente vai chamar esse cara aqui agora. A gente vai chamar aqui, vamos criar aqui um cost point. E aí, vamos fazer o seguinte, isometric to cartesian. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o SX e o SY, que é as coordenadas isométricas, que o ponteiro do mouse está sobre o mapa isométrico. Então, a gente está pegando as coordenadas isométricas e vamos passar aqui, ó. Vamos usar ele agora aqui. Então, uma vez que eu faço isso, eu já tenho agora aqui no nosso point, a gente já está de posse das coordenadas cartesianas. E aí, eu posso usar o point.x, certo? E o point.y para obter qual é o nosso tile lá. Qual é o nosso tile. Então, aqui, o que a gente está verificando é se o X é maior ou igual a zero, e o X menor que a coluna, Y maior ou igual a zero, e Y menor que a nossa quantidade de linhas. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está verificando de forma cartesiana se esse cara é isométrico, se a coordenada isométrica que a gente obteve de SX e de SY está sobre alguma dessas células aqui. que vai, a gente definiu o Rol como sendo de zero até seis, certo? Porque a gente definiu sete posições, sete linhas e sete colunas, vai de zero até seis. Então, aqui, se estiver de acordo, o que a gente faz? A gente chama o draw rect. Só que o que o draw rect faz? Ele pega essa coordenada X e Y, que é cartesiana, e ele vai converter para a coordenada isométrica. E aí, é aquela sensação que a gente tem do objeto estar sobre a célula isométrica, que é justamente o que o draw rect faz aqui. Ele pega justamente isso, as coordenadas isométricas, certo? Cartesianas, melhor dizendo, e converte para isométricas, certo? É isso que o draw rect está fazendo. Ele pega a coordenada cartesiana e converte para a coordenada isométrica. Então, era isso que eu queria fazer antes da gente começar a desenvolver o próximo, que seria a construção das faces, seja a face esquerda, a face direita e a face do topo, certo? E aí, vamos voltar aqui, vamos só, a gente vai salvar isso aqui, e vai fazer aqui uma atualização, certo? E a gente vai verificar que vai continuar a mesma coisa. Atualizei aqui a página, aqui, e a gente vai continuar a mesma coisa. E eu só queria fazer aquilo lá, porque eu gosto das coisas padronizadas. E eu também queria falar sobre isso, porque, se não ficou claro para você, eu havia falado que aquele SX e SY seriam as coordenadas da tela, que é a coordenada do ponteiro do mouse, que está sobre o mapa isométrico. Então, a gente pega as coordenadas isométricas, que é a coordenada do mouse que está sobre o nosso mapa isométrico, converte isso para cartesiano, a gente verifica, então, com as coordenadas cartesianas, se o ponteiro do mouse vai estar, se aquelas coordenadas vai estar entre as nossas linhas e colunas que a gente definiu. Se estiver dentro desse intervalo de linhas e colunas, a gente, então, chama o draw rect, certo? E a gente chama o nosso draw rect e, então, pinta aquela célula específica passando o X e o Y, e aí, no draw rect, ele converte essas coordenadas X e Y, que são cartesianas, para isométricas, certo? Então, beleza, a gente fez isso, a gente, então, padronizou, eu gosto das coisas padronizadas. Ah, eu precisaria padronizar? Não necessariamente, mas eu gosto de deixar os negócios padronizados, eu não gosto de negócio de pontas soltas, então, eu gosto de deixar a coisa bem estruturada. Não sei se é um mal do matemático, mas é o que a gente acaba fazendo, eu gosto dos padrões. Então, vamos voltar aqui e vamos verificar o seguinte, agora a gente vai escrever aqui o nosso algoritmo para a gente definir como é que a gente vai escrever essas faces. Então, vamos, primeiramente, pegar essa face esquerda. Bem, antes da gente começar a fazer essa face esquerda, vamos criar, então, a nossa estrutura. Primeiramente, vamos estruturar lá o código e depois a gente volta aqui. Então, a gente vai precisar de um método para desenhar o quê? Esse bloco aqui. Então, da mesma forma que a gente criou o drawRect, vamos criar, então, um drawBlock, certo? Então, vamos vir aqui e vamos criar esse método, então, drawBlock. Vamos criar abaixo do drawRect. Outra coisa que eu quero fazer, como a gente vai testar, eu vou tirar do loop, certo? Por que eu vou tirar o loop aqui? Eu vou comentar essa linha do requestAnimationFrame. Por quê? Porque se acontecer algum erro durante a nossa implementação do código, na hora que a gente executar, ele não vai ficar repetindo esse mesmo erro e, assim, dar bug no nosso navegador lá. Então, vamos fazer o primeiro teste aqui. E vamos, então, começar fazendo o drawBlock, a definição dele. Então, o drawBlock. Ele vai receber agora três coordenadas, que são X, Y e Z, certo? Além da altura, da largura e altura, W e H. E também vai receber uma cor que, por enquanto, a gente vai deixar transparente. Então, isso daí... Opa, eu esqueci aqui um negócio, rapaz. E, às vezes, eu esqueço essas coisas porque eu acho que eu estou no Java ou qualquer outra estrutura lá. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, o nosso renderContext.save. Vamos deixar aqui já estruturado o nosso renderContext.save. Vamos, então, aqui fazer o nosso renderContext.fieldStyle como essa cor aqui, color. E vamos... Opa, color. Vamos, também, aqui fazer o nosso renderContext.save. E começar aqui, iniciando o beginPath. O closePath. ClosePath. Vamos fazer aqui um renderContext.file. Nesse momento, a gente vai fazer o fill, mas ele não vai preencher nada lá, porque a gente deixou a cor como transparent. E vamos fazer aqui o renderContext.stoke. Beleza. Aí, aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter essa estrutura para left, right e top. Então, vamos fazer o seguinte. LeftFace. Vamos copiar isso aqui, então. Vamos copiar essa estrutura aqui. Vamos fazer aqui. RightFace. Vamos fazer agora o topFace. Aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos deixar comentado. Vamos comentar aqui. Vamos comentar essas aqui, porque o que a gente vai fazer? A gente vai fazendo o código, certo? Aqui, face a face, e a gente vai testando lá para você ver o que é que está acontecendo. Beleza, então. O que a gente vai precisar, então, nesse caso? A gente vai precisar fazer, converter logo aqui as coordenadas. Vamos fazer o seguinte. Eu já explico lá. Eu vou fazer isso aqui logo e já explico. A gente vai chamar isso aqui de point. Vamos converter, então, para a coordenada isométrica. Então, Cartesian, 2 isometric, 1 distorcio x e y. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar aqui o nosso const trans x. E aí, o nosso vai ser o point x vezes a nossa largura e o const trans y igual a point.y vezes altura. Eu já expliquei o porquê disso anteriormente. Por que a gente precisa fazer isso? Porque a gente precisa fazer a translação da origem. Porque a gente precisa pegar a origem correta. Pelo motivo de que a gente não está utilizando uma unidade de medida. A gente não está utilizando os blocos lá como sendo uma unidade. Nós estamos utilizando os blocos de 64 unidades de medidas. Então, se ele começa no zero, a origem no zero, beleza. Quando eu fizer isso vezes o zero, ele vai manter no zero. Mas a próxima interação tem que ser na horizontal, lá na posição 64. Então, quando eu fizer o valor vezes 64, ele vai ter que retornar, então, para a gente 64. E isso eu expliquei no vídeo passado. Então, se você está com alguma dúvida, ou se você apenas caiu direto nesse último vídeo da série, Então, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores da série, porque lá tem toda essa explicação. E a gente não vai explicar aqui novamente, porque senão o vídeo fica muito longo, certo? Bem, então, isso daqui é o que a gente precisa por enquanto. E vamos voltar aqui para a explicação. Então, olha só. Essa origem aqui, eu vou até marcar aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Então, esse cara aqui é a nossa origem. É a nossa origem aqui, ó. Nesse retângulo aqui, nesse bloco aqui. Na verdade, não vai ser um bloco ainda. Ele é um quadrilátero. Nesse quadrilátero aqui, certo? Que está tracejado em laranja, a nossa origem está aqui. Só que essa origem vai ser a mesma para aqui, para as nossas faces. Então, tanto para a face left, como para a face right, como para a face top, a origem aqui vai ser a mesma. Então, a gente já sabe que esses pontos aqui vão compartilhar, vão ser compartilhados por todas as faces, certo? Que esse aqui vai ser o nosso transx e transy. Então, vamos enumerar aqui os pontos. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou enumerar os pontos e depois eu vou utilizando cores diferentes. Então, vamos começar pela face left. Então, esse é o ponto A. Deixa eu só fazer um pouco melhor aqui, rapaz. Então, esse é o... Opa! Deixa eu diminuir aqui a nossa... Agora sim. Esse é o nosso ponto A. Esse vai ser o nosso ponto B. Esse é o nosso ponto C. E esse é o nosso ponto D. Beleza. Olha só. Perceba que eu estou utilizando essa lógica aqui no sentido anti-horário para criar os pontos. Eu poderia também fazer no sentido horário, mas eu quero fazer desse jeito aqui mesmo. A ordem que você vai fazer não importa, desde que você não jogue pontos aleatórios. Tipo, jogue o A, depois jogue o C, depois jogue o B, depois jogue o D, porque aí o negócio vai ficar zoado. Ele não vai criar uma face para a gente. Vai criar um outro polígono que não vai ser o que a gente quer. Então, vamos seguir. Tem que ter um padrão. Ou você faz assim, A, B, C e D. Ou você enumera aqui, A, B, C e D. Certo? Bem, então vamos começar. O ponto A, a gente já sabe que vai ser o trans-x e o trans-y. Vou colocar aqui TR-x e vou colocar aqui TR-y, representando o nosso trans-x e o nosso trans-y, certo? Bem, o ponto B, vamos fazer aqui o ponto B. Lembrando que quando a gente for, a gente vai colocar apenas como se fosse uma unidade aqui, mas na hora que a gente for codificar lá, nós não podemos esquecer que a gente tem que somar a largura que a gente está tendo aqui, certo? Com o nosso trans-x. Então, o valor que a gente for usar aqui para a coordenada x e y do ponto B, nós temos que somar lá com o nosso trans-x e nosso trans-y, porque a gente viu no vídeo passado que é a translação do x e y, certo? Porque ele vai fazendo as translações aqui à medida que a gente vai percorrendo as linhas e colunas. Beleza, então. O que é que vai acontecer aqui nesse caso? E isso aqui foi explicado no último vídeo. Então, novamente, se você chegou nesse vídeo aqui já com o barco andando e pegou esse último vídeo da série, então, novamente, recomendo fortemente que você assista os vídeos anteriores. Bem, então, o que é que vai acontecer? Vamos começar com esse cara aqui, ó. Então, esse quadrilátero aqui, ó, que está destacado em laranja aqui, ó, esse cara aqui, ele vai ter a origem aqui. Então, quando eu ando para cá, à esquerda, eu estou andando negativamente. Então, aqui eu estou andando o W todo negativo. Se eu ando para a direita até aqui, estou andando o W todo positivo. Se eu ando daqui para cá, estou andando a nossa altura toda positiva e daqui para cá a nossa altura toda negativa, certo? Pois bem, então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver, então, que para vir aqui, ó, veja bem, para vir aqui para esse ponto B, eu tenho que primeiro fazer o seguinte, andar para a esquerda da origem o W inteiro, então, aqui é menos W. E, no caso da altura, eu tenho que andar para cima, então, já que é para cima, é negativo. Eu estou indo para cima da origem negativa e eu estou andando metade. Então, aqui vai ser menos H sobre 2. Já o C, o ponto C, é esse cara aqui, ó. Então, esse cara aqui, a gente vai fazer a mesma coisa no X. Então, no X, a gente vai andar a nossa largura toda negativa. E depois, a gente vai andar no Y para baixo da origem, metade da altura. Então, aqui é positivo e é H sobre 2. Pois bem, agora o que é que está faltando para a gente? O ponto D. Então, o ponto D, ele vai ser o seguinte, nesse ponto D. A gente vai pegar, então, a origem, que é que a gente está começando primeiro a fazer o X. Então, no X, ele está na origem, ele não vai nem para a esquerda, nem para a direita. Ele dá origem, ele já desce para cá. Então, aqui vai ser o nosso TRX e o nosso Y aqui vai ser a nossa altura toda aqui. Já que ele está descendo, vai ser o nosso H. Então, como é que ficou a estrutura? Ficou assim, ó. O primeiro ponto, que é o ponto A, ficou TRX, TRY, que é a nossa translação de X e Y, que é a nossa origem, o ponto B ficou menos W, porque ele veio daqui para cá, e menos H sobre 2, que ele veio daqui para cá. Então, ele andou à esquerda da origem, então é negativo, o W todo, então menos W. E ele subiu aqui acima da origem, é negativo, então ele subiu metade. Então, menos H sobre 2, ele subiu metade da altura. O ponto C, ele fez a mesma coisa que o ponto B, só que em vez de subir, ele desceu, ó. Ele andou o W todo, à esquerda da origem, então é menos W. E ele desceu aqui metade da altura, então H sobre 2. E o ponto D, ele não se moveu nem para a esquerda, nem para a direita, em X. Então, aqui é o nosso TRX. E na altura, ele desceu a nossa altura todinha aqui, que é o nosso H, certo? Então, vamos fazer isso, a gente faz isso lá, implementa esse código, e depois a gente já, depois a gente já executa para ver a face em ação, beleza? Vamos então aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a primeira parte aqui, é o nosso renderContext.moveTo, e a gente vai mover então para o TRANSX e o nosso TRANSY. Depois a gente vai fazer o nosso renderContext. Vamos mover agora o nosso RZLineTo, e vamos mover agora o TRANSX menos W, certo? Porque a gente já viu lá que ele vai voltar e vai subir metade da altura. Então, menos H vezes 0.5, certo? E aí, vamos fazer o CTRL-C, CTRL-V aqui nisso tudo, rapaz. E aí, o que vai acontecer? No próximo ponto, que é o C, ele também vai andar a largura toda, o W todo, à esquerda da origem, então é menos W ainda, só que ele vai descer metade da altura, então é H vezes 0.5. Aqui ele não vai, o último ponto, que é o ponto D, como a gente viu anteriormente, ele não vai nem para a esquerda, nem para a direita, ele vai ficar parado na origem, então é TRANSX. E na altura, ele vai descer a nossa altura toda, então é o nosso H, certo? Bem, então, isso daqui já resolve lá. Vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui, vamos fazer um DRAW BLOCK aqui. Vamos fazer um DRAW BLOCK, dizendo o seguinte, vamos colocar ele lá na primeira célula 00, certo? Vamos passar o Z, por enquanto vai ser 0. Vamos passar o nosso W, o nosso H, e a cor eu não vou passar, porque a gente não precisa passar essa cor agora, certo? Vamos, então, executar lá para ver como é que fica. Vamos executar aqui, e aí a gente vai criar um bloquinho bem aqui, já com a face levantada, a face esquerda já levantada. Agora vamos atacar aqui a face direita, certo? Vamos fazer, então, a face direita. Ah, sim, outra coisa, a gente pode já também aqui, vamos, para ver se esse negócio está funcionando mesmo, vamos desenhar essa face esquerda aqui em outro bloco aqui. Vamos pegar aqui outra célula, então, 0, 1, então, 0, 1, 2, 3, 1, 0, 1, 2, 3, 3. Vamos colocar aqui, então, na posição 3, 3, vai. E ele vai ficar aqui, ó. Nem vou tirar o mouse daí. Então, lá. Vamos fazer um CTRL-C, CTRL-V aqui, e colocar lá na posição 3, 3. E aí a gente vai observar, certo? E, ó, ele vai criar aqui, opa, 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 opa. Algum problema aqui, vamos verificar isso aqui direito. Alguma coisa não está certa, e eu acho que até, opa, já sei. Só até já sabia o que é aqui, ó. O bloco aqui, ó. É isso aqui, ó, já sabia disso, sabia disso, ó. É o nosso trans Y, a gente não adicionou aqui, a gente tem que adicionar. É por isso que eu falo que tem que revisar o código, porque se você não revisa... E aí é sempre bom escolher uma célula aleatória para você desenhar, porque aí agora sim vai dar certo. Eu falei que a gente tinha que fazer isso na hora que a gente estava fazendo a explicação. Eu falei que tinha que fazer isso, mas aí, aqui eu esqueci de fazer, certo? Aí sim, certo? A gente não pode esquecer de fazer o trans X, de somar o nosso trans X e o nosso trans Y nas coordenadas para que a gente possa ir para a origem correta, certo? Bem, deixa eu só apagar isso aqui, ó. Isso aqui atrapalha a nossa vida demais, ó. Isso aqui, vamos apagar. A gente não está usando essas linhas todas aqui, rapaz. Então, vamos apagar aqui parte dessas linhas aqui para que a gente possa ter um espaçozinho melhor aqui para trabalhar de forma muito mais interessante. Vamos aqui agora, deixa eu só diminuir um pouco aqui. Acho que aqui já está bom já. Bem, beleza. Agora vamos trabalhar a face direita, a esquerda já trabalhou. Então, vamos chamar isso aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B, aqui eu vou chamar de C, e aqui eu vou chamar de D. Então, vamos então obter aqui o nosso A. Como eu vou fazer de uma cor diferente, eu vou manter, certo? As mesmas letras, porque eu estou fazendo de cor diferente. Então, o A aqui vai ser o nosso TRX, certo? TRX e o nosso TRY. O B, vamos fazer o ponto B agora? O ponto B vai ser o quê, ó? Então, perceba, a gente sempre vai ter como referência a origem. Então, a origem aqui, ó. O TRX e TRY. Então, ele vai andar aqui o W todinho para a direita. Então, é W positivo. Então, aqui vai ser W positivo. E ele vai subir aqui, ó, acima da origem. Então, ele vai metade da altura acima da origem. Então, já que ele está indo acima da origem, é negativo. Então, é metade da altura negativa. Então, é menos H sobre 2. Beleza. Aí, o que vai acontecer agora? O nosso ponto C. Vamos fazer, então, o ponto C aqui? Então, o nosso ponto C vai ser o quê, ó? Ele vai continuar sendo W. Ele vai andar a nossa largura inteirinha, que é o W, certo? Nesse nosso comprimento todo. E aí, ele vai descer, ó. Como ele vai descer a origem, então, ele não está indo acima da origem, ele está indo abaixo da origem. Então, se ele está indo para baixo da origem, é positivo. Então, ele está indo metade da altura abaixo da origem, que é positivo. Então, H sobre 2. E, por fim, a gente vai ter o nosso ponto D, que o ponto D, ó, é o mesmo que o ponto D anterior. Ele compartilha esse mesmo ponto aqui. E aqui vai ser o seguinte, vai ser o TRX, certo? E o nosso H. Vai ser o mesmo ponto aqui, porque eles compartilham a mesma coisa. Beleza, então. Então, ficou assim. TRX, TRY, que é a nossa origem. Depois, o W, porque ele andou para cá a nossa largura toda. E menos H sobre 2, porque ele andou metade da altura acima da origem. Depois, o ponto C, ele vai a largura toda. E a origem aqui, ele vai descer metade da altura. Então, é positivo. E, por fim, a gente vai ter aqui o ponto D, em que o X, ele não vai nem para esse que nem para a direita. Ele fica aqui na origem. Mas, no Y, ele desce a nossa altura toda, que é H. Beleza, então. Vamos, então, implementar isso daí? Então, implementando isso, eu vou até fazer o seguinte, fazer um CTRL-C, CTRL-V aqui, que aí a gente agiliza o processo muito mais rápido, certo? Então, CTRL-V, vamos, então, tirar o comentário desses caras aqui. E vamos, então, implementar isso aqui. Então, o TRANX, TRANXY, não está certo. Vai mudar o sinal. O que vai mudar aqui é apenas o sinal. Viu como ficou fácil? Aqui muda o sinal, aqui e aqui. Porque o restante está certo. Aqui ele vai para a direita. Ele vai à direita da origem, a largura toda, e sobe metade da altura. Então, menos H vezes 0.5. Aqui ele vai à largura toda, e ele desce metade da altura. Então, positivo H vezes 0.5. E aqui, o último, ele não se move no eixo X, mas no eixo Y, ele desce a nossa altura toda. E aqui, se a gente executar, já tem que criar a nossa face direita. Certo? Vamos fazer, então. Aí, perfeito. Está faltando aqui agora o topo. Vamos entender como é que funciona o topo? O topo é o seguinte. Vamos fazer aqui de uma outra corzinha, fazer de um azulzinho. Então, esse aqui vai ser o ponto A, esse vai ser o ponto B, esse vai ser o ponto C, e esse aqui vai ser o ponto D. Beleza. Então, olha só o que vai acontecer. O ponto A é a nossa origem. É o TRX, TRY. Certo? Que é o nosso TRX, TRY. O ponto B, olha só o que vai acontecer. Ele vai andar aqui, a nossa largura toda negativa, porque ele vai à esquerda da origem, então, é menos W. E ele vai subir, já que ele vai subir, é negativo, porque ele vai acima da origem. Então, ele vai metade. Ele chegou aqui na metade, então, é menos H sobre 2. O ponto C, olha só o que é o ponto C. O ponto C, ele não se move nem para a esquerda, nem para a direita. Ele fica parado na origem, então, é TRX. Mas ele sobe, olha, a nossa altura todinha na origem aqui, olha. Ele sobe a nossa altura todinha. Então, já que é acima da origem, ele está subindo, é negativo, então, é menos H. E para finalizar, a gente tem aqui o D, o ponto D, que é o seguinte, ele veio para cá e subiu metade. Então, é, nesse caso aqui, ele vai W e aí ele sobe metade da altura, que é menos H sobre 2. Vamos conferir para ver se está tudo certinho? Ponto A. Então, o ponto A é a nossa origem, TRX, TRY. O ponto B, ele veio aqui, menos W, e subiu H sobre 2 negativo, porque, já que é acima da origem, ele é negativo. Depois, no C, que é esse cara aqui, ele não foi nem para a esquerda, nem para a direita, no X, mas ele subiu a nossa altura todinha, acima da origem. Então, já que está acima da origem, é negativo, é menos H. E o ponto D, ele vai a nossa largura inteira, à direita da origem, então, é positivo, e ele sobe metade da altura, certo? Acima da origem, então, é negativo, é menos H sobre 2. Então, ficou assim, TRX, TRY, menos W, menos H sobre 2, TRX, menos H, W, menos H sobre 2. Então, vamos implementar isso? Então, vamos fazer isso aqui agora. Vamos fazer um CTRL V aqui novamente, vamos tirar o comentário desses caras aqui, e vamos, então, fazer aqui agora. Então, isso aqui está certo, ele vai para lá e sobe, beleza, aqui é TRX, e menos altura, porque ele sobe a nossa altura todinha, esse é o ponto C, e o ponto D, o ponto D é o mais W, e menos a altura, que ele vai subir da origem, esse era o ponto 5. Vamos só conferir, então, esse aqui é o ponto A, o ponto B, ele vai a nossa largura toda negativa, à esquerda da origem, e sobe metade da altura, então, é negativo também, porque ele está acima da origem. Depois, o ponto C, ele não vai nem para a esquerda, nem para a direita, mas ele sobe a altura todinha, acima da origem, então, é negativo, e o ponto D, ele se desloca, a nossa largura toda, à direita da origem, então, é W positivo, e ele sobe metade da nossa altura, acima da origem, então, é negativo. Beleza, então, se a gente fizer aqui, a gente vai observar o seguinte, que a gente vai ter aqui, um bloco já sendo desenhado, certo? Aqui, a gente não consegue ver por causa das cores, vamos fazer um fio agora? A gente vai fazer um fio, deixa eu só vir aqui, e a gente vai já fazer um fio preenchimento, fazendo o seguinte, passando uma cor, vamos passar uma cor aqui, rapaz, vamos passar essa cor aqui, a mesma coisa aqui, só para a gente ver, e aí você já vai ver, você já vai perceber, que o negócio já vai fluir melhor aqui, beleza, olha só o nosso bloco aí sendo desenhado, vamos então, substituir o nosso JAL RECT, por JAL BLOCK, vamos então aqui comentar, esses caras aqui, vamos comentar, certo? A gente não vai usar aqui, mas vamos comentar, e vamos substituir aqui, o nosso JAL RECT por JAL BLOCK, poderia ter feito aqui, após ter copiado isso aqui logo, para agilizar o nosso processo, a gente vai, e aí a gente já vai falar sobre o eixo Z, como é que funciona, então aqui eu vou passar o X, vou passar o Y, vou passar o Z, que eu vou criar daqui a pouco, e passei a cor ali, então o Z aqui, eu vou fazer const, Z igual a zero por enquanto, então aqui a gente vai preencher, então esse trecho aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai preencher tudo isso daqui, com esses blocos aqui, desse tamanho, então vai ficar tudo igualzinho, beleza, preencheu todo mundo aí, o que acontece agora, é o seguinte, o Z, o Z vai controlar justamente, essa altura aqui, a altura do bloco aqui, o Z vai fazer isso, então o que acontece, se eu coloco um Z valendo 1, ele vai pegar, e vai dobrar essa altura, porque a gente vai fazer tudo em função, da altura H, que a gente tem lá do bloco, então veja bem, o Z, ele vai mexer nas faces direita, e nas faces esquerda, então essa face esquerda, e essa face direita, o Z vai mexer nessa aresta aqui, certo, e nessa aresta aqui, o Z vai mexer nessa face aqui, vai mexer nessas duas arestas, na face esquerda, na face direita, o Z vai mexer aqui, e vai mexer aqui, por quê? Porque ele controla a altura, então a gente só tem três faces, a left, a right, e a top, até porque a gente, no isométrico aqui, a gente não vai fazer rotação, nem nada disso, e a gente vai ter apenas, essas três faces aí mesmo, então, e o Z vai afetar, todos os pontos, da face top, por quê? Porque se eu mexo aqui, nessa altura aqui, dessa face, e dessa outra face, o que tem que acontecer com, esses caras aqui, também tem que ser mexido, então, a face top, é a única, em que o Z, vai mexer, em todos os pontos, certo, na left, e na right, ele só vai mexer, nessa aresta aqui, e nessa, essas arestas aqui, são esses caras aqui, é o ponto, então, ele vai mexer aqui, no ponto AD, no ponto AC, certo, e aqui, no ponto BC, e no ponto AD, certo, beleza, então, vamos lá, vamos trabalhar aqui, essa questão, então, como eu falei, ele vai ser de acordo, com a altura, então, a gente vai fazer tudo, em função da altura, então, vamos voltar aqui, no actual block, e colocar o Z, para funcionar, bem, então, o que vai acontecer, então, a gente vai mexer, nesse cara aqui, certo, e nesse cara aqui, a gente vai mexer, também, nesse cara aqui, que é a origem, e vai mexer, nesse cara aqui, certo, vai mexer, em dois caras aqui, vamos fazer isso, então, então, vamos lá, a gente vai mexer, na verdade, a gente vai mexer aqui, espera aí, vamos voltar aqui, que eu quero falar de novo, a gente vai mexer, nesse cara aqui só, nesse cara aqui, e nesse cara aqui, por quê? Porque esse é os pontos, a gente não vai mexer, no ponto C, e no ponto D, a gente vai mexer, apenas no ponto A, e no ponto B, o ponto A, a translação, o nosso origem, e o ponto B, está representando isso aqui, então, a gente vai fazer, apenas nesses dois caras aqui, porque se a gente diminuir essa altura, a gente também tem que diminuir essa altura, certo, esses caras C e D, a gente não vai fazer nada, porque ele é a nossa base, então, ele não vai ser influenciado, só apenas o A e o B, certo, então, só esses caras aqui, certo, que a gente vai trabalhar, o ponto A e o B, então, vamos fazer isso, vamos fazer isso aqui, então, então, eu vou fazer o seguinte, na translação do X, eu vou fazer menos, Z vezes altura, então, eu vou pegar uma quantidade, do nosso Z, certo, vou multiplicar isso pela nossa altura, então, por exemplo, se eu coloco um número inteiro aqui, tipo 1, eu vou pegar a altura inteira, então, quando eu pego a altura inteira aqui, e tiro do trans Y aqui, o que vai acontecer, o valor vai ser menor que o valor da origem, então, ele vai para cima, ó, vamos voltar aqui para explicar bem, então, se eu pego o trans Y aqui, e se eu pego a altura menos esse valor aqui, o que vai acontecer, o valor vai ser um valor menor do que essa origem aqui, então, ele vai vir para cima, então, ele vai fazer um bloco que vai ser o dobro desse tamanho aqui, certo, ele vai fazer duas vezes essa altura, então, ele vai ter essa altura e essa altura aqui, então, o bloco vai ser duas vezes esse tamanho aqui, certo, porque eu estou fazendo Z1, se eu faço o Z0, por exemplo, então, ele mantém esse padrão aqui, porque eu não estou pegando nada da altura, o tamanho do bloco vai ser de acordo com o nosso H, esse foi o padrão que a gente definiu que iria ser feito, então, aqui a gente mexeu, e a gente tem que mexer, então, no menos W, menos H, esse é o ponto B, certo, então, esse é o ponto B, então, vamos fazer menos Z vezes H, beleza, e aí, a gente vai mexer lá, no, na próxima face, que é essa daqui, que a gente vai mexer no ponto A, e no ponto B, aqui, dessa face direita, então, aqui é o tran X, e aqui vai ser o nosso ponto B, então, vamos mexer nesses caras aí, vamos aqui, então, mexer aqui, então, a nossa origem aqui vai ser o menos Z vezes H, ah, sim, uma coisa que me incomoda, que eu já poderia ter feito, é criado uma constante aqui, certo, eu poderia ter criado aqui, um valor que é o seguinte, eu poderia dizer, que o Z aqui, Z multiplicado por H, fazer isso, é por isso que eu falo, às vezes me incomoda, eu não usar os padrões, mas é que, como é de idade, que eu acabo, não pensando nas coisas de padronização, até porque o código, eu demoraria mais, porque eu teria que pensar um pouco mais, e aí, eu teria que, o vídeo ia ficar um pouco mais longo, o vídeo ia ter que ficar mais longo, certo, então, fazendo essa ideia aqui, eu vou multiplicar, então, eu só acrescento aqui o nosso Z, eu faço já aqui no início, certo, o Z vezes o H, e aí, isso daqui, para quem não sabe, eu estou fazendo, isso daqui é o mesmo, que fazer isso aqui, Z igual a Z vezes H, certo, é a mesma coisa de fazer isso, certo, só que aí, a gente utiliza esse operador, que agiliza o nosso processo, certo, mas é a mesma coisa, se você quiser fazer, desse jeito aqui, que eu comentei, que é esse cara aqui, você também pode fazer, beleza, então, vamos então, qual o próximo ponto, mesmo, eu já até esqueci, era o ponto B, e o ponto B, é esse cara aqui, esse cara aqui, menos Z, bem, isso é o right, certo, e a gente vai então, mexer no top, no top não tem jeito aqui, no top eu falei, é todo mundo, a gente tem que fazer com todo mundo, então é menos Z aqui, aqui não tem nem o que discutir, aqui é menos Z em todo mundo, menos Z, menos Z, menos Z, opa, e aqui também, menos Z, certo, então, a gente não tem nem o que discutir, porque, como eu falei anteriormente, o top aqui, ele tem, a face, do top face, se eu mexo nessas alturas, logicamente, toda essa face aqui, ela tem que descer, se eu aumento, essas alturas, logicamente, toda essa face aqui, os pontos dessa face, tem que subir, então, top é o único, o único cara aqui, que a gente tem que, fazer, acontecer, certo, vamos lá, o valor de Z, valor de Z que a gente passou, foi qual mesmo, rapaz, vamos voltar aqui, eu passei valor zero, valor zero, então, vamos ver aqui, vamos testar, e aí ele não vai mexer em nada, certo, não vai ter que mexer em nada, beleza, atualizei, não mexeu em nada, vamos colocar valor 1, a gente vai dobrar, então, com valor 1, o que é que vai acontecer, vamos voltar aqui, rapaz, com valor 1, opa, 1, não 2, então, com valor 1, o que vai acontecer, então, a nossa origem é aqui, quando eu faço, o trans Y lá, menos o Z, o Z vale quanto? O Z vale 1, 1 vezes H, vai ser essa altura toda, então, o trans Y menos H, o que é que vai acontecer, o valor que a gente vai obter, vai ser um valor menor, que o valor da nossa origem, então, já que é um valor menor, ele vai vir para cima, então, ele vai dobrar, o tamanho do nosso bloco, quer ver, vamos testar, ó, aí, dobrou o tamanho do nosso bloco, da mesma forma, se eu quero diminuir, ó, vamos colocar agora um valor aqui, ó, um outro valor aqui, um 0.25, só para você ver o que está acontecendo, 0.25, primeiro, eu vou colocar 0, para ele voltar para o normal, aí eu explico, certo, e eu vou colocar agora o 0.25, para poder explicar, eu tenho que colocar aqui, no caso, negativo, porque a gente viu que um valor positivo, faz ele subir, então, um valor positivo, quando eu subtraio isso, da nossa origem, ele sobe, ele fica maior, um valor negativo, quando eu faço a subtração aqui, ó, eu tenho uma regra de sinais, então, um valor negativo aqui, ó, ele faz isso, ó, ele cai nessa regra de sinais aqui, ó, não é menos z que a gente colocou, então, ele cai justamente nessa regra de sinais, então, um valor negativo, faz com que ele, ele desça, certo, porque, porque a regra de sinal, menos com menos é mais, e aí, ele vai ser um valor maior que a nossa origem, então, ele desce, certo, ah, mas se você quisesse colocar valor positivo, para descer, e valor negativo para subir, é apenas você trocar o sinal, ao invés de ser menos, seria mais, certo, aí você troca o sinal aqui, e aí você pode brincar com isso daí, eu prefiro utilizar esse padrão, certo, então, o valor negativo, ele vai descer, então, o que que vai acontecer, quando eu faço, menos 0.25, eu vou acabar somando, 0,25 da nossa altura, a origem, então, 0,25 vezes a nossa altura, vai dar um número lá, certo, vou pegar 25% da origem, e aí eu vou somar, quando eu somar 25% da origem, aqui, esse calo que está aqui, ele vai vir para cá, para 25%, certo, vai ficar mais ou menos aqui assim, eu acredito que é mais ou menos aí assim, que seria uns 25%, talvez um pouco mais para cima, e aí o que acontece, vai sobrar quanto na nossa altura, 75%, vamos atualizar para ver, rapaz, quase na medida, ainda falei um pouquinho mais para cima, rapaz, minha visão ali do alcance está boa, então, olha só o que acontece, esse cara aqui, é 75% da altura, quando eu disse menos 0,25, eu disse então, que eu estou tirando 25% da altura, mas a gente percebe, que quando a gente está, num mapa isométrico, ele não é desse jeito, normalmente a gente gosta dele, um pouco menor, então, o que acontece, a gente vai colocar lá, 0,75, então, ele vai tirar 75% da altura, e a gente vai ficar com esse pedacinho aqui, 25%, vamos ver se vai ser aí mesmo, nem vou tirar o mouse daí, para ver se minha visão além do alcance, está boa, se está falhando mesmo, vamos voltar lá, rapaz, deixa eu só vir aqui, não vou mexer no mouse, e colocar o Z aqui, 0,75, 75, rapaz, porque 55, está doido, vamos lá, vamos atualizar aqui, eita rapaz, na medida, talvez uns milímetros de nadinha lá, mas, minha visão além do alcance, está muito boa, então, olha só, 25%, então, ele tirou, então, 75% da altura, e a gente ficou apenas com 25%, sacaram como é que funciona a ideia, a lógica, bem, aí a gente pode brincar, agora a gente precisa fazer o seguinte, melhorar essa coisa aqui, porque a nossa navegação não está funcionando, na verdade, está funcionando, mas a face, na verdade, não está funcionando, por causa da face, aqui, que eu tenho que fazer o seguinte, vamos voltar aqui, eu tenho que habilitar o loop, vamos habilitar o loop, se eu não habilitar o loop, não vai ver, eu vou habilitar o loop, para mostrar para você, o que está acontecendo, o que está acontecendo, a gente está percebendo, que está assim, por que está desse jeito aqui, porque ele ficou retangular, o bloco lá, ele criou um bloco, e aí a gente precisa, então, fazer com que isso vire bloco também, essa navegação vire bloco, porque agora a gente não está mais em 2D, a gente está em 3D, então a gente precisa ajustar isso aqui, então o que a gente vai fazer, algo muito simples, para ajustar isso daqui, em vez de fazer um draw rect, a gente faz um draw block, muito simples, não tem o que fazer aqui, não tem muito mistério, foi por esse motivo, que eu criei aquele Z, lá fora do nosso for, certo, deixa eu fazer um control V aqui, rapaz, e aí, aqui eu vou chamar, vou passar a nossa cor red, pronto, agora a gente atualiza isso aqui, funcionando lindamente, como ficou, maravilha, chuchu, beleza, a gente pode até fazer o seguinte, pegar essas linhas aí, tirar essas linhas, ou diminuir, vamos diminuir essas linhas aí, vamos fazer aqui então, voltar aqui, no nosso render context, e fazer um render context, ponto line width, e colocar aqui, um décimo, então um dividido para dez, um décimo, vamos ver como é que fica, essas linhas aqui, eu quero linha pequenininha, bem curtinha, opa, eu, não fiz, acho que eu fiz no lugar errado lá, eu não fiz, eu sabia que eu tinha feito no lugar errado, e eu fiz em draw rect, em vez de ser em draw block, vamos logo ver, como é que pode, rapaz, como é que pode, agora sim, perfeito, show de bola, certo, a gente pode, agora, finalizar o nosso vídeo, nessa série agora, ela se tornou uma série finalizada, porque a gente viu o último vídeo da série, mas, se você quer, tem alguma sugestão, de algo que a gente pode fazer, implementar, posta aí nos comentários, porque aí eu vou avaliar, se é interessante para a gente mesmo, se agrega conhecimento, para que a gente possa produzir, e aí, se você tem alguma sugestão, de alguma coisa que você quer, então, você posta aí nos comentários, que a gente vai ver, o que é que pode ser feito, certo, então, essa é uma série agora, que se torna finalizada, para quem, não está inscrito no canal, se inscreva no canal, para que você possa ser, ser notificado, dos novos, das novas séries, que serão produzidas, certo, nós ainda temos uma série, para finalizar, que, na verdade, é a série sobre, é, o pseudo 3D, envolvendo, é, o jogo de corrida, né, o nosso racing, é o racing, pseudo 3D, a gente finaliza, então, esse isometric map, que é um, pseudo 3D também, e aí, a gente vai ter, uma próxima série, envolvendo, rotação, então, se você quiser, também, aprender, como é que se faz, rotação, a gente vai, trabalhar uma série, que vai ser rotação, e para aqueles, que assistiram, desde o início, a série, e ficou com dúvidas, sobre vetores, e coisa e tal, nessa série, de rotação, eu vou explicar, em mais detalhes, a questão de vetores, porque a gente vai sim, ali, nesse caso, trabalhar a questão de vetores, porque a rotação, a gente vai fazer com vetores, então, lá, eu vou explicar, de uma forma, muito mais detalhada, a questão de vetores, então, se você ficou com alguma dúvida, ou se você quer aprender mais, sobre vetores, é, é a oportunidade, que você vai ter, na série, sobre rotação, certo? Então, inscreva-se no canal, por hoje é só, fico por aqui, fiquem na paz, e fui!